Para se inscrever no canal, basta clicar em inscrever-se. Agora sua inscrição já está adicionada. Agora clique em inscrito para ativar as notificações. Clique em todas, para receber todas as notificações do canal e não perder nenhum vídeo. Prontinho, agora você receberá um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Olá pessoal, no vídeo de hoje aqui do canal Francia Artesanato, eu vou ensinar para vocês essa bolsinha de crochê natalina. Ela é, gente, bem simples de fazer, ficou bem bonita. E você pode estar decorando aí até a sua árvore de Natal. Se ela for bem grande, gente, dá para você estar até empendurando nela com as lembrancinhas dos seus convidados. Você pode colocar aqui o que você quiser, uma lembrancinha, um chaveirinho. Você pode também estar colocando alguma coisa com o tema natalino. Aqui eu coloquei um Papai Noel, que é um imã de geladeira, que o seu convidado pode levar para casa. No ano seguinte já pode usar. Então, eu gostei muito de estar colocando aqui dentro da bolsinha o Papai Noel. Como também você pode estar colocando essa árvore de Natal aqui. Ela é uma mini árvore, ela é um chaveirinho. Também eu já tenho o vídeo dela no canal. Vou deixar o link do vídeo do Papai Noel e dessa mini árvore aqui na descrição desse vídeo. Então, se você se interessar para fazer a mini árvore, como também o Papai Noel, eu vou deixar o link aqui para vocês. Porque às vezes você está chegando aqui agora, aqui no meu canal, e você ainda nem sabe que eu tenho esse vídeo aqui do Papai Noel. Então, eu já vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Olha, pessoal, eu coloquei aqui essas duas argolas de acrílico. Ela é de 5,5 cm. Essa argola, ela é pequena. Decorei aqui com essa fita de cetim. Aqui é a número 1. Aqui eu usei 77 cm de fita. Para estar fazendo aqui a decoração. E a árvore, você coloca as pérolas da cor que você quiser. Você pode colocar de uma cor só, com uma pérola de cada cor. Tá? Fica bem bonito. Como eu não vou fazer a árvore aqui com vocês, olha, que eu vou decorar hoje, gente. Eu vou decorar com essa árvore branca. Tá? Porque o que eu vou fazer hoje, a bolsinha que eu vou fazer com vocês, vai ser... A bolsinha vai ser verde. Então, eu vou decorar com a fita vermelha e com a árvore branca. Para poder destacar no verde, né? Porque se eu fizer uma árvore verde, colocar no verde, não vai destacar. E eu não queria fazer vermelha, porque eu já tenho essa. Então, eu vou fazer a bolsinha verde, decorar com a árvore branca e a fita vermelha. Tá bom? Também vou fazer as argolinhas. Eu vou fazer ver... Eu vou fazer vermelha, né? No caso, vou fazer a parte aqui da bolsa verde, argolinha vermelha, fita vermelha e a árvore branca. E ficou assim, ó. Ficou uma fofura. Bem fácil mesmo de fazer, gente. Muito fácil de fazer ela. Agora, a gente vai começar. Eu vou usar aqui a linha de seda grossa, a textura é a 288. Tô usando aqui o verde bandeira. Eu vou começar aqui, pessoal, com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Venho na primeira correntinha e vou prender com ponto baixíssimo. Vou subir com uma, duas e três correntinhas. Agora, aqui dentro desse círculo, eu vou fazer 20 pontos altos, contando com as três correntinhas. Ó, eu já tenho cinco pontos. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Vou fazer aqui meus 20 pontos e depois eu vou. Bom, pessoal, já fiz aqui os 20 pontos altos. Agora, eu vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir com uma, duas e três correntinhas. Eu venho aqui no pé das correntinhas e vou fazer um ponto alto. Ficando assim com dois pontos. Agora, eu venho no ponto seguinte e vou fazer dois pontos altos juntos. Nós estamos aqui na carreira de número dois, que tem aumento. É dois pontos altos para cada ponto de base. Eu vou ficar no final com 40 pontos. E aqui, eu vou fazer somente essa sequência. Chegando ao final da carreira de número dois, que foi dois pontos altos juntos para cada ponto de base. Fiquei aqui no total com 40 pontos. Agora, eu vou começar aqui a terceira carreira. Vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir com uma, duas e três correntinhas. Eu já venho no ponto seguinte. Faço ponto alto. Não tem aumento, pessoal. Essa terceira carreira é um ponto alto para cada ponto de base. E aqui, eu vou fazendo, ó. Eu já comecei, fiz as três correntinhas. Comecei já no pontinho seguinte, tá? Eu não comecei junto da correntinha. E vou fazendo ponto alto em cada ponto de base. Chegando ao final da terceira carreira, que não teve aumento. Foi um ponto alto para cada ponto de base. Agora, eu vou começar a quarta carreira. A quarta carreira tem aumento. É dois pontos altos para cada ponto de base. Vou prender aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir com uma, duas e três correntinhas. E junto da correntinha, eu já faço aqui... É um ponto alto. Ponto seguinte. Dois pontos altos. Ponto seguinte. Dois pontos altos. Ponto seguinte. Dois pontos altos. E aqui, pessoal, eu vou fazendo por toda a volta. Cada ponto de base, eu vou fazendo dois pontos altos juntos. Até o final da carreira. Terminei aqui a quarta carreira, que teve aumento. Foi dois pontos altos para cada ponto de base. Agora, eu vou prender aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir aqui com uma, duas e três correntinhas. Venho aqui, ó, no ponto seguinte e faço ponto alto. Ponto seguinte. Ponto alto. Aqui, eu já tenho um bloco de três pontos altos com... Vou fazer uma correntinha de espaço, ó. Três pontos altos, uma de espaço. Pulo um de base e já venho aqui no seguinte. Vou fazer novamente três pontos altos. Terminei os três pontos altos. Uma correntinha. Pulo aqui um de base. Já venho aqui, ó, no pontinho seguinte. E vou fazer mais três pontos altos. É só esses bloquinhos. Faço o bloquinho, uma correntinha de espaço. Pulo um de base. E já venho no seguinte e começo a fazer, ó. Faço em cada de base um ponto alto. Até ficar com um bloquinho de três pontos. Uma correntinha de espaço. Pulo aqui um de base. Já venho aqui no seguinte. E vou fazer ponto alto. Faço três pontos altos, cada ponto no seu de base. Vou fazer essa sequência por toda a volta. Bom, pessoal, tô chegando ao final da carreira de bloquinhos. Ó, já fiz aqui os três pontos altos. E aqui ficou um ponto de base, tá vendo? Que sempre fica o espacinho aqui, eu pulo um de base. Faço a correntinha, venho aqui na terceira correntinha e vou prender com ponto baixíssimo. Pronto. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo. Até chegar aqui no meio. Cheguei aqui no meio com ponto baixíssimo. Vou subir com uma, duas e três correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer um leque de três pontos altos. Fiz o leque, duas correntinhas, vou fazer... Fiz o leque, não. Fiz a metade do leque, duas correntinhas e mais três pontos altos. Ó, ficando assim. Não tem nenhuma correntinha de espaço. Só enrolo na agulha, já venho pro espaço seguinte, vou repetir o leque. Três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Ó, terminei aqui o leque. Enrolo na agulha, já venho aqui no espaço seguinte, vou repetir o leque. Três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Três pontos altos, enrolo na agulha, venho no espaço seguinte. Vou fazer novamente o leque. Três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Pessoal, é só essa sequência. Cada espacinho de uma correntinha, ó, a gente vai fazendo um leque. Leque de três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Entre um leque e outro, não tem nenhuma correntinha. Bom, pessoal, estou chegando ao final da primeira carreira de leque. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou prender aqui na terceira correntinha, com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pro meio do leque, com ponto baixíssimo. Cheguei no meio do leque. Agora, eu vou subir com três correntinhas e vou iniciar a segunda carreira de leque. Faço duas correntinhas. Mais três pontos altos. Não faço nenhuma correntinha de espaço. Já venho no leque seguinte e vou repetir o leque. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Ficando assim. Novamente, não faço nenhuma correntinha de espaço. Já venho no leque seguinte e vou fazer um leque. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Só ficando assim. Essa daqui é a segunda carreira de leque e a última. Tá bom? Porque eu tô falando pra vocês assim. Ó, vocês vão fazer toda essa carreira. Porque vocês estão na primeira peça. Tá bom? Então, eu aqui já estou fazendo aqui o meu segundo círculo. Ó, o primeiro eu já deixei aqui prontinho. Ó, com as duas carreiras feitas. Aqui, gente. Ó, eu cheguei aqui na segunda carreira. Prendi na terceira correntinha. Caminhei com baixíssimo até o meio do leque. Fiz uma correntinha. Fiz uma correntinha. Cortei a linha e arrematei aqui pra trás a pontinha. E ficou assim, ó. O primeiro círculo, eu termino as duas carreiras de leque. Terminei aqui a segunda, arrematei, ó. E ficou assim. Já a segunda, eu ensinei pra vocês aqui só o começo. Porque eu vou desmanchar aqui, ó. Né? Porque a segunda carreira, nesse segundo círculo, eu já vou fazer fechando, emendando. Entendeu? Um com o outro. Então, aqui, eu vou ficar aqui, ó. Aqui, bem no início. Vou começar aqui, ó. Lembra? Eu prendi aqui, na terceira, caminhei com baixíssimo até o meio. Coisa que vocês vão fazer, quando vocês terminarem aqui a segunda carreira, no primeiro círculo. Vocês caminham aqui até o meio, ó. Faz a correntinha, corta e arremata. No primeiro círculo. Já aqui, nesse segundo, eu vou subir com uma, duas e três correntinhas. Faço aqui, três pontos altos. Pronto. Agora, eu vou pegar aqui, o meu segundo, o meu primeiro círculo, né? Que eu já deixei aqui, todo prontinho. Aqui, eu vou começar. Eu vou deixar aqui, as emendas do crochê. Juntos aqui, ó. Tá bom? Vou colocar avesso com avesso, naquele mesmo leque onde eu arrematei. Onde eu tô começando aqui, ó. Aqui onde eu arrematei. Quando eu finalizei a segunda carreira de leque, aqui nesse primeiro círculo. Agora, eu faço aqui a correntinha. A gente não tem duas aqui no meio do leque? Fiz uma. Então, já vou prender aqui com ponto baixo. Faço mais uma correntinha. Enrolo na agulha. Venho aqui, ó. Aqui nesse círculo que eu estou terminando a segunda carreira, né? De leque. Termino aqui o leque. Ó. Já ficou emendado aqui. Não faço nenhuma correntinha. Ó. Não faço nenhuma correntinha. Já venho aqui no leque seguinte. E vou começar a fazer o leque. Quando eu fizer os três pontos aqui. Aí, eu faço a correntinha. Já venho aqui, ó. No leque seguinte. O primeiro que a gente emendou foi esse. Eu já venho aqui no seguinte. Ponto baixo. Uma correntinha. Já venho aqui. E vou terminar o leque. Um ponto alto. Dois. E três. Agora, já venho aqui no leque seguinte. Vou fazer aqui a metade do leque. Dois pontos. Três. Uma correntinha. Já venho aqui, ó. Um ponto baixo. Uma correntinha. Já venho aqui. Enrolo somente na agulha. Depois que eu faço a correntinha. E venho finalizar desse lado o leque. Pronto. Finalizei. Agora, eu só enrolo na agulha. Venho aqui, ó. No leque seguinte. Começar aqui. Quando faço três pontos e uma correntinha. Aí, eu venho aqui do outro lado. Somente pra tá prendendo aqui com ponto baixo. Faço a correntinha. Depois que eu prendo com ponto baixo. E já venho aqui finalizar o leque. E já venho aqui com ponto baixo. E já venho aqui com ponto baixo. Pronto. Ó. Cês tão vendo? Ficando assim. Terminei o leque. Passo aqui pro leque seguinte. Pra começar novamente. Três pontos altos. Uma correntinha. A outra correntinha eu só faço depois que eu prendo com ponto baixo. Prendi. Uma correntinha. Já venho aqui. E vou finalizar o leque. Pronto. Vou fazer, pessoal, essa sequência. Por toda. Assim, não vou fazer por toda a volta. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer isso. Eu vou fechando. E vou deixar. Aqui o espacinho, ó. Quando eu chegar aqui. Vou deixar seis leques. Sem fechar. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Então, eu vou fechar até aqui, ó. Né? Eu vou deixar esses seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sem fechar. Então, eu vou. Eu venho fazendo isso. Ó. Eu já estou aqui. Vou fazer somente essa sequência. Até eu chegar aqui. E vou deixar aqui. Ser leque livre. Depois eu volto. Bom, pessoal. Estou chegando aqui ao final. Aqui da parte que a gente está fechando. Olha aqui como que ficou. Agora, como vocês estão vendo, ó. Ficou aqui seis. Seis leques. Sem fechar. Fechado está até aqui, ó. Ficou um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ó. Estão vendo? Só que esse lado aqui, como vocês estão vendo, não está finalizado. Porque agora eu vou terminar o restante dos leques só desse lado. Desse lado aqui já está finalizado, né? A segunda carreira de leque. Ó. Só que desse não. Né? Que a gente já vinha fazendo e fechando. Mas agora eu já parei de fechar. Já fechei aqui o último. E agora eu vou fazer só desse lado. Até finalizar aqui, ó. Onde a gente iniciou. Pronto. Não vou mais estar fazendo, é, prendendo aqui no meio do leque dessa carreira, desse lado aqui, ó. Tá vendo? Não vou mais estar prendendo aqui desse lado. Porque eu tenho que ficar a abertura da bolsa, né? Se eu continuar fechando, vai ficar tudo fechado aqui. Né? Agora vamos. Não faço nenhuma correntinha. Já venho aqui, ó. Agora eu estou fazendo somente aqui desse lado. Duas correntinhas. E vou finalizar o leque. Já venho aqui, ó. Pro leque seguinte. Fiz aqui os três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Ó, não faço nenhuma correntinha de espaço. Já venho aqui pro leque seguinte. Duas correntinhas. E fiz os três pontos altos. Venho pro leque seguinte. Vou repetir o leque. Ó, já venho aqui no leque seguinte. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Venho aqui no leque seguinte. Já vou fazer aqui o último leque. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Não faço nenhuma correntinha, ó. Já fiz o último leque. Eu falei pra vocês, né? Que eu ia terminar aqui desse lado. Como eu já terminei. Até já tinha esquecido. Eu cortei aqui a linha. Mas eu vou finalizar aqui com vocês. Né? Porque a gente vinha aqui fechando. E quando chegamos aqui. Eu deixei aqui ser leque, né? Sem fechar. E agora, aí fiz aqui somente desse lado. Que faltava, né? A segunda carreira de leque. E agora, eu vou finalizar aqui, ó. Venho na terceira correntinha. Ó. Aqui na terceira correntinha. Prendo com ponto baixíssimo. Vou caminhar, ó. Com ponto baixíssimo. Até aqui o meio do leque, ó. Cheguei aqui no meio do leque. Faço uma correntinha. Aqui, como eu já tinha cortado a linha. Agora, ó. Vou só arrematar. Todas as pontinhas de linha. Agora, a gente vai fazer o... É... Cobrir aqui a argolinha. Se eu não me engano, gente. Eu falei no início do vídeo. Quando eu comecei aqui a fazer. Que a argolinha, ela é de 4 centímetros e meio. É isso que eu falei? Só que, como eu só tinha uma aqui em casa. Eu fui no armarinho comprar. Eu medi agora, gente. Aqui, ó. Ela é 5 centímetros, tá bom? Eu não sei se essa daqui é um pouquinho maior. Como é. Mas, na minha, ó. Dando aqui um desconto aqui da linha, ó. Ah, é 5 e meio. Tá vendo essa daqui? Quando eu comecei e iniciei o vídeo. Eu falei pra vocês, né? É isso. Só que aí, como eu tive que ir no armarinho. Porque eu procurei aqui em casa mais argolinhas. E eu só tinha uma, né? Eu preciso de duas. Então, eu fui lá. Comprei. Só que eu acho que é um pouquinho menor. Tá vendo? Aqui é 5 centímetros, ó. E essa daqui, 5 e meio. Mas dá certo. Mas, Franci, eu quero colocar uma maior. Eu aproveitei e também comprei uma maior. Porque eu tava em dúvida lá, né? Então, a que tinha lá era essa. E outras menores. E a maior, depois dessa, tinha essa daqui. Né? Então, eu comprei essa daqui também. Porque... Deixa eu ver essa daqui, Midi. Porque você pode querer colocar uma maior. Ó. Essa daqui é de 7 centímetros e meio. Tá bom? Mas eu vou colocar essa daqui. Essa daqui é de 5, 5 e meio. Não importa. Tá bom? Você não vai colocar uma muito grande. Porque senão vai ficar de... Assim, pelo tamanho da bolsa, não vai dar muito certo. Se você colocar uma muito grande. Mas até essa daqui, ó. De 7 centímetros e meio, também fica bonito. Mas eu vou usar essa daqui. Né? No caso, essa daqui foi de 5 e meio. E essa daqui é a de 5. Não faz quase diferença, né? Aí, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou começar a cobrir aqui a argolinha. Vou pegar aqui a linha vermelha. Porque a minha bolsinha é verde. Então, eu vou cobrir a argola de vermelho. Faço aqui esse nozinho, ó. Que eu sempre faço. Puxo a linha aqui por dentro do nó. Aperto. Faço uma correntinha. E agora, eu vou fazer pontos baixos. Aqui, ó. Vou fazendo. Pego a linha. Faço ponto baixo. Pego a linha. Faço ponto baixo. E aqui, pessoal. Vou fazendo isso. Por toda a volta. Até cobrir, ó. Você junta assim a linha. Pra ficar bem fechadinha. Eu vou fazer isso até chegar aqui naquela primeira correntinha que a gente fez. Já estou chegando aqui ao final. Aqui, ó. Já cobri toda a argola. Aí, agora eu vou prender aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Aqui onde a gente iniciou. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. Corto a linha. E agora, deixa eu cortar aqui um pouco mais dessa linha aqui, que tem um nó. Eu vou colocar aqui na agulha de tapecer. Pra mim tá arrematando. Ó. Coloco aqui pra trás. Essa outra do mesmo jeito. Eu vou colocar aqui na agulha. Vou colocar aqui pra trás. Ó. Pra mim está cortando. E depois queimando aqui as pontinhas de linha. Ó. Ficou assim. Agora, pessoal. A gente vai tá pregando. Eu já fiz a outra do mesmo jeito. Ó. Eu preciso de duas. Essa daqui também eu cobri só pra vocês verem. Tá bom? A diferença. Bom, pessoal. E agora eu vou estar pregando aqui a argola. Aqui, ó. Cobri aqui também essa vermelha. Pra vocês verem aqui como que ficaria, ó. Ficaria aqui bem maior. Aí você escolhe o tamanho da argola que você quer. Mas aqui, eu vou pregar essa menor. Aqui, ó. Lembra que a gente deixou aqui esse leque, ó. Disponível aqui, ó. Eu deixo dois aqui, ó. Pra cada lado. E nesses dois aqui do meio, eu vou tá pregando a argola. Aqui, ó. Nesses dois leques. Eu vou fazer pontinhos pregando aqui. Aqui é a parte da emenda. Eu vou deixar pra cá. Deixa eu queimar mais um pouquinho aqui essa pontinha de linha. Pronto. Ó. Venho aqui. E vou fazer pontinhos pregando aqui a argola aqui na parte do crochê. Já coloquei na agulha a linha verde da cor da bolsinha. E já fiz uma bolinha aqui na ponta. E agora, eu vou começar. Aqui, ó. Passo aqui por dentro do leque. A bolinha já ficou aqui atrás, ó. Não passou. Aí, eu vou fazer aqui uns pontinhos. Olha como que tá ficando. Ó. Fiz aqui dois pontos. Vou caminhar fazendo pontinhos até chegar aqui no meio e fazer mais uns pontinhos. Música 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 Ó, pessoal, estou terminando, vou abrir aqui a porta aqui pro gatinho que tá chamando aqui, viu, e depois volto. Bom, pessoal, é, continuando aqui, ó, fazendo os pontinhos, venho aqui, ó. Ó, chegando aqui no meio do leque, vou fazer aqui, é, mais uns pontinhos aqui dentro, ó, pregando aqui nessa parte. Ó, venho aqui, mais um pontinho, ó, já está preso aqui. A argola. Aqui, ó, você só precisa cortar e queimar. Pronto, ficando assim, ó. Agora, eu vou pegar aqui a linha, vou cortar aqui um pouco dessa ponta, porque tá um pouquinho ediciando aqui, pronto. Agora, eu vou fazer do outro lado, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, eu venho aqui, ó, a emenda está aqui, coloco aqui. Ó, já vou sair aqui, ó, no meio do leque. Lembrando, deixo dois, um leque, dois pra esse lado e dois pra esse. Nos dois do meio, eu vou fazer isso. Lembrando também, gente, que as argolinhas ficam avesso com avesso, ó. O lado direito aqui fica pra fora, pra lá também, ó. Então, elas vão ficar avesso com avesso. Aqui, ó, já vou fazer aqui os pontinhos. Uns dois ou três pontinhos aqui, no meio do leque. Se você disser assim, Francia, eu quero fazer só esses pontinhos no meio do leque. Já cortar pra ficar o acabamento bem melhor atrás. Pronto. Vamos fazer esse assim, pra vocês verem. Pronto. Aqui, ó. Pra ficar só os pontinhos assim, né? Então, vamos. Aqui, você pode fazer assim, mas vai ficar esses pontinhos aqui. Deixa eu fazer assim, pra ver se vai dar certo aqui. Pronto. Cortei. Ficou só assim, né? Vamos agora fazer novamente a bolinha. Pronto. Agora, vamos fazer os pontinhos aqui, só no meio do leque, pra gente ver, né? Como que vai ficar. Ó. Já venho aqui. Ó. Saí aqui igual com o leque. Passo aqui por dentro dele, ó. Vamos fazer os pontinhos só aqui, pra ver. Aí, você escolhe o jeitinho que você quer. Pra ficar o acabamento mais bonito. Porque eu achei melhor fazer com a linha verde. Mas, você também pode fazer esses pontinhos aqui com a linha vermelha. Então, o acabamento atrás não vai dar nem pra ver direito. Mas, eu achei melhor com a linha verde, ó. Pregando somente no meio dos dois leques, ó. Agora, corto. Você escolhe se você quer assim ou assim, ó. Porque aqui você tem que tá caminhando, né? Fazendo a costurinha pregando aqui. Mas, aqui, gente, ficou do mesmo jeito. Ó, tá vendo? Pronto, ó. Ficou assim. Agora, o que a gente vai fazer. Eu vou pegar uma linha branca pra mim estar pregando a árvore. Olha, gente, aqui a árvore. Eu fiz ela branquinha. E coloquei aqui essas miçangas coloridas. Olha como que ficou. Se quiser também, você já pode estar colocando a fita antes mesmo de pregar a árvore. Ó, lembra esse bloquinho aqui? Tá bem no meio aqui dos dois leques, né? Então, eu vou pregar a árvore aqui bem igualzinho aqui com esse bloquinho. Porque tá bem no meio. Aqui o outro, ó. Vai ficar bem no meio aqui embaixo. Vocês estão vendo? Pronto. Então, agora, vou colocar aqui uma linha branca na agulha. Porque a árvore, ela é branca. Se você quiser estar colando ela, você também pode colar. Só que você é pregando com linha. Se você depois quiser ficar lavando, não vai despregar, né? Porque a gente vai fazer uns pontinhos com linha. Mas, se você quiser estar colando, também pode. Ó, tô deixando ela aqui bem no meio, pra ela não ficar torta. E já venho aqui, gente. Vou começar a fazer um pontinho aqui. Já pra deixar ela aqui presinha. Pra não sair aqui do lugar. Olha. Ela tá bem igual aqui com esse bloco. Porque esse bloco tá bem no meio. E aqui, só vou fazendo pontinhos. Por toda a volta aqui da árvore. Eu só não vou fazer aqui em volta aqui do tronco, ó. Eu venho aqui, ó, fazendo pontinhos até chegar aqui. Fazendo aqui a aplicação da árvore. Não é preciso ser pontinhos muito, é, é, muito pequenos. Aqui vou fazendo por toda a volta, ó. Já saiu aqui. Olha aqui como que tá ficando. Agora, ó, vou fazer aqui. Ó, já estou aqui. Vou fazer aqui a costurinha aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto. Bom, pessoal, estou chegando aqui ao final da costura. Olha aqui. Agora, ficou assim aqui dentro, ó. Aí, você diz, Fran, se eu não queria esse acabamento. Né? Eu estou fazendo aqui, ó. Dá até pra você ver se você quer diferente aqui. Tá bom? Porque você pode estar fazendo também essa costurinha com linha nalho. Tá bom? Você pega aquela linha nalho mais fininha. E você pode estar pregando aqui a árvore. Porque a costurinha fica praticamente invisível, né? Com linha nalho. Mas aqui eu preguei, ó, com a mesma linha que eu fiz a árvore. Então, fica mostrando aqui uns pontinhos. Agora, eu vou cortar aqui, ó. Finalizei aqui onde a gente começou. Coloquei a linha aqui pro lado avesso. E agora, eu vou cortar. E vou queimar aqui a pontinha de linha. Pronto. Ficando assim, ó. Você pode decorar também com Papai Noel. Pode colocar também um sininho. Vai ficar bem bonito. Bom, pessoal. Agora, eu vou colocar aqui a fita. Já peguei aqui os 77 centímetros de fita número 1. Ó, a fita de cetim. Aqui, eu vou usar a fita vermelha. Eu também, pessoal, tinha comprado a dourada, ó. Que fica também muito bonita. Mas não tá combinando aqui com... É... Essa parte, né? Da argola. Mas você pode estar decorando. Se você tiver aquela linha dourada, ó. Você faz a argola. Cobre a argola. Depois, você usa a fita dourada. Comprei também essa daqui, ó. Todas essas fitas, gente, vêm de armarinho. Eu acho que também dá certo. Olha. Você faz aqui com a linha dourada. E também pode estar decorando com essa aqui. Mas a linha de hoje, eu vou colocar aqui a fita... É... A de cetim. A vermelha. Ó, venho aqui. Vou colocar nessa agulha. Pessoal, eu gosto muito dessa agulha, ó. É uma agulha bem grossa. Dá pra gente estar colocando fita. Então, se você não tem, procura no armarinho. Vai ajudar bastante. Porque pra gente estar colocando aqui a fita mesmo, assim, com... Né? Só a fita. Fica mais difícil. Mas se tiver uma agulha assim, facilita bastante. Ó, eu venho aqui nesse do meio. Ó, do meio, porque ela é igual aqui, ó. Com esses dois leques. Então, eu vou começar aqui. Você pode estar colocando as pérolas da árvore, todas vermelhas. As três pérolas vermelhas. Eu achei lindas coloridas, então, eu coloquei coloridas. Ó. Vou fazendo isso. Pessoal, com um tubo de linha, você faz bastante bolsinhas dessa. Então, você pode estar dando aí de lembrancinha no Natal. Aí, você ainda coloca um chaveirinho, né? Um imãzinho de geladeira. Porque só essa bolsinha natalina já é uma lembrancinha linda, né? Ó, eu vou só ajeitar a fita, abrir ela assim, ó. Ajeitando aqui, porque ela tá um pouco enroscando aqui. Mas, é normal. Eu vou abrindo. Pronto. Ó, chegando aqui, vai ficar, ó, fica assim. Eu vou só ajeitar aqui, puxar um pouquinho a fita, porque eu quero as pontinhas do mesmo tamanho. Então, eu vou puxando aqui, fazendo isso, pra fita já ficar arrumadinha. Vou puxar aqui um pouco. Deixa eu ver se tá do mesmo tamanho. Tá, pessoal? As pontinhas, ó, já está do mesmo tamanho. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer somente o nó. Eu faço um nó e vou fazer aqui um laço. Ó, fiz aqui o nó. E agora, eu vou fazer aqui o laço. Pronto, aperto aqui o laço. Ficou assim, ó. Vou agora cortar as pontinhas. Aqui, ó. Vou selar aqui, pra não desfiar aqui a fita. Aqui do outro lado, eu vou fazer do mesmo jeito. Pronto. Deixa eu tirar aqui esse pedacinho de fita. E ficou assim, ó. Você pode dizer assim, é... Franci... Por quanto eu posso tá vendendo, gente? Eu vou deixar o preço na descrição aqui do vídeo. Tá bom? Se você quiser fazer pra vender. Lembra, nessa daqui, a gente colocou o Papai Noel. Como imã de geladeira. Você pode colocar. Ou qualquer outro tipo de lembrancinha. Fica a critério de cada um. Nessa daqui, que a gente acabou de fazer, eu vou colocar aqui esse chaveirinho. Esse moranguinho. Todas essas peças, gente, já tem vídeo no canal. Você pode colocar uma pulseira. Tem vários tipos de chaveiro também, que você pode estar colocando aqui. Então, o que não falta é lembrancinha aqui no canal Franci Artesanato. Pra você estar colocando aqui nessa mini bolsinha. Natalina. Ó. Colocar aqui o chaveirinho. Pronto. Coloco ali, pertinho da árvore. E cada convidado, aí, pra sua ceia de Natal, vai poder levar uma lembrancinha pra casa. E já tá aqui, ó. Prontinho. Bom, pessoal. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Aqui do canal Franci Artesanato. Essa mini bolsinha de crochê natalina. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações pra receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.